aí, vai lá na bio, tá? Coloca aqui, a gente vai deixar aqui no stories pra vocês, vai todo mundo pra bio lá participar, tá? Não é aqui no Instagram, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui já na sequência pra vocês, pra vocês irem pro YouTube, tá bom, pessoal? Vambora todo mundo pro YouTube lá começar a jornada do lutador moderno, vambora todo mundo pra lá, tá? Eu só tô aqui em contato, tô com o note ligado aqui na frente, só abrir aqui um pouquinho a live aqui no Instagram, só pra vocês serem direcionados pra lá, tá? Tá o link na minha bio, pessoal, entra na bio do Instagram, na página, lá onde tá a minha biografia, vocês cliquem na primeira aula do YouTube e assistam lá, por lá, tá bom? Que já já vou desligar aqui o Instagram. Vambora todo mundo lá que eu tô acompanhando aqui, tô ao vivo aqui também, tá? Eu tô ao vivo aqui no YouTube, beleza? Então vou dar mais uns dois minutinhos aí, espero todos vocês aqui no YouTube. Vambora, vamos começar, vambora que é hoje, o melhor dia da vida é hoje, vambora. Fala, pessoal, estamos ao vivo aí, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Caraca, vambora começar a jornada do lutador moderno, hein? Vamos dar um tempinho aí pra vocês chegando. Pessoal, acompanha que eu tô aqui acompanhando os comentários de vocês aqui, ó, tô vendo todo mundo na área aqui, quero ver todo mundo. primeiro, primeira coisa, quero ver de onde vocês estão falando, todos vocês, todos vocês. Pô, gostaram da minha camisa? Eu gostei, ó. Jiu-jitsu em paradise, sabe onde que eu tô? Eu tô aqui em Garopaba, Praia do Rosa. É, jiu-jitsu trabalhando, mais uma vez, né? Trabalhando na nossa vida, como seres humanos melhores, a gente trabalha, a gente vem pra esses lugares. Acabamos aqui um camp, eu tô aqui na academia do André, pô, André da Academia Tritex, o André tá até comigo aqui nos bastidores aqui, pô, parcerás, tô aqui com a minha equipe também, Marcelinho, Jair, todo mundo na área, a gente preparando algo muito bom pra vocês aí, tá? Hoje é o primeiro dia, pessoal, ó lá, pessoal aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que tem a galera aqui, cara, tem gente, hein, tem gente, hein? Deixa eu ver aqui de quem que tá aqui, vamos lá, pá, 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 boa noite, boa noite, eu só vou falar com quem mandar a cidade, vou mandar boa noite aqui pra quem mandar a cidade, quero ver, deixa eu ver aqui, ah, vamos, caralho, todo mundo dá boa noite, boa noite, pessoal, boa noite a todos, Cajati, São Paulo, ó, Júlio Nunes, Eduardo de Santos, Leôncio de Caruaru, Jair Viana de São Paulo, Patrícia de Aracaju, Luiz Henrique de Aracaju, Tiago Guarujá, Rafa, é, GR Dourado, Rael, Distrito Federal, Multioito Mil, São Paulo, Lucas, São Paulo, Mato Grosso, William Donizete, Cajati, São Paulo, Elvis, Saraiva, Capivari, São Paulo, Alexandre Siqueira, São Paulo, Ricardo, Ioneama, Siriu, Garopaba, ó o Ricardo na área, aí, tava aqui no evento, aí, Ricardo, que legal, cara, Milton Silva, Jundia e Gabriel Mota, Márcio Andrade, ó, Marcião de Aracaju, beijo no coração de todos, Ayrton Melo, Caruaru, David Cris, Olgo, Santo André, São Paulo, Emerson Melo, Fortaleza, Ceará, Ângelo Suzano, Fernanda, Júlio BH, Minas Gerais, Carlos Eduardo Mauá, São Paulo, Cajati, Marcinho, pô, aqui, galera, Fernandese de Santos, Nt Matriz representando aqui, hein, vamos lá, Vinícius Tierra, Vinícius, esteve lá conosco, hein, meu irmão, Bauru, São Paulo, que legal, obrigado pela tua visita, foi top demais, Gustavo Alvarenga, Guarujá, São Paulo, porra, que legal, pessoal, que legal, que legal, que legal, muito bom, muito bom, galera aí, ó, interagindo, já volto nos, já volto já, já nos comentários, hein, pessoal, já vou voltar aqui por enquanto, vamos trabalhar aqui, que o negócio vai começar, tá, pessoal, então, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês aqui a importância desse momento, dessa jornada aqui, que nós criamos pra vocês, com o intuito de eu mostrar o quanto nós podemos utilizar dos nossos aprendizados pra vida toda, é o Jiu Jitsu pra vida, é a formação pra vida das pessoas, é o slogan que eu vivo e carrego comigo, Jiu Jitsu pra vida, tá, eu vou mostrar o quanto hoje o Jiu Jitsu me agrega valor, e nós temos esses três dias pra que nós possamos realmente mudar a nossa vida, realmente mudar, e não tem essa de, quando a gente fala Jiu Jitsu para todos, Jiu Jitsu para todos, é realmente para todos, Jiu Jitsu não é, eu vivi o Jiu Jitsu de uma maneira limitante, tá, pessoal, tô falando Jiu Jitsu, pode ter gente aqui na live que não é do Jiu Jitsu, tá, mas tudo que eu aprendi na arte marcial, eu vou estar direcionando para a vida, então, por isso que realmente é para todos, se tiver gente aqui, tem alguém que não é, tem alguém, dá um comentário aqui, pessoal, rapidamente, só para ver quem é do Jiu Jitsu, se tem alguém que não é do Jiu Jitsu, levanta a mão aqui, coloca o dedo para cima aí na live, tá, porque eu acho que a grande maioria é do Jiu Jitsu, mas como é para todos, pode chamar os seus participantes, os seus amigos, seus familiares, pessoal, é para todo mundo, eu nada mais vou fazer do que eu aprendi a viver, eu aprendi a viver através das minhas lições dentro do tatame, por quê? Eu dediquei 100% da minha vida de mais de 20 anos, somente para o tatame, eu acabei me tornando faixa preta de Jiu Jitsu, mas eu fiquei, eu continuei faixa branca dos outros pontos da minha vida, e eu comecei do mesmo processo que eu tive dentro do tatame, como faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, conquistando minhas graduações, vindas de situações adversas, de batalhas vencidas, de derrotas momentâneas, eu fui me graduando, conquistando minhas graduações através disso, e na vida, eu não investi tanto tempo na minha vida pessoal, nos meus outros pontos, em vários sentidos do dia a dia, e eu me tornei realmente, eu estava sendo ali caminhando bem atrasado, com faixa branca, chegando na azul, e eu comecei a entender o que eu fiz, chegou um momento na minha vida que eu tive uma grande virada de chave, a gente vai falar sobre isso, quem me acompanha sabe disso aí, né, eu tô vendo aqui, ó, tem gente aqui que não é, olha lá, tem a galera que não é do Jiu Jitsu aqui, muito bom, muito bem isso aí, ó, tá vendo aqui o Vinícius Mello não é, Rodolfo Simões não é, Marcos Martins não é, muito bom, é isso aí, pessoal, é pra todo mundo, então vou pedir pra vocês, dessa história que eu aprendi a viver no tatame, e eu aplico na minha vida, todas as estratégias de luta que me levaram a ser campeão mundial, mundial, quatro vezes, medalhista mundial, dez vezes, né, formador dos maiores atletas da história, Marcos Buchecha, o maior atleta da história do Jiu Jitsu, que tá no Guinness Book, com 13 títulos mundiais, formador do maior atleta da atualidade, Felipe André, o número um do mundo, favorito a ganhar absoluto desse ano, então, pessoal, eu utilizo essas técnicas que me transformaram como um bom atleta e um bom treinador, hoje eu aplico na minha vida, lembra que eu falei que eu deixei de lado a minha vida pessoal, pra me dedicar à minha vida profissional, conquistei bons resultados, só que faltava sempre algo, faltava algo pra que eu pudesse realmente estar me sentindo completo, e eu não tinha, então, o que que eu fiz, o que que eu busquei? Hoje, as mesmas estratégias que eu tive, de dois anos pra cá, eu comecei a estudar muito devido a uma situação bem crítica que eu tive na minha vida, uma situação bem que me colocou lá no fundo do poço, uma situação que me colocou cavaca lá, o líder, formador de opinião, o cara que lidera milhares de pessoas no mundo todo, campeão mundial, essas coisas todas aí que todo mundo quer olhar só pra isso, que na realidade é o que menos tem importância, só que todo mundo tá aqui me ouvindo por causa disso, se eu não fosse o cavaca campeão mundial, formador dos campeões mundiais, líder das ENES, tal, 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 ninguém estaria aqui me ouvindo, então vocês tão me ouvindo aqui porque, só que eu não quero saber das minhas medalhas, não quero saber dos meus títulos no tatame, eu quero saber da minha vida fora do tatame hoje, só que eu tive que ter passado aquilo, eu tive que ter sido um faixa branca na vida, pra ser um faixa preta de jiu-jitsu, pra hoje eu utilizar as técnicas e as estratégias que me fizeram ser o campeão dentro do tatame agora pra minha vida, então eu comecei uma jornada de dois anos pra cá, na minha própria vida, um próprio processo, o meu processo de vida, com aquele aprendizado do tatame, eu comecei a estudar e direcionar, falei, pô, se eu fiz dar certo isso no tatame, agora eu preciso fazer dar certo na minha vida, porque realmente é isso que tem sentido, realmente isso é o que tem sentido, então pessoal, é pra vida, então manda essa live aqui pessoal, pros amigos de vocês, manda pras pessoas que realmente vocês gostam de verdade, porque cara, vai ter do coração, é de verdade, isso aqui é de verdade, então eu tô trabalhando na internet, sabe por que eu tô trabalhando na internet hoje e vou me dedicar na internet da mesma maneira que eu me dediquei e eu fiz dar certo no tatame? Porque eu sempre fiz isso aqui, o que eu tô fazendo com vocês eu faço há mais de 15 anos, eu faço exatamente há 16 anos pelo mundo todo, eu viajo o mundo inteiro dando seminários, workshops, né, que são palestras técnicas dentro do tatame, só que eu direcionei sempre ao ensinamento das pessoas pra que elas fossem pessoas melhores dentro do tatame e na vida, consequentemente, e hoje a internet me proporciona não só alcançar que nem esse final de semana que eu tô aqui em Garopaba, eu vou acabar lá e vou embora pra Santos pegar a estrada a noite inteira, por quê? Porque amanhã eu vou fazer a live com vocês lá, amanhã a segunda live vai ser de lá, da minha academia lá, hoje tá sendo aqui de Garopaba ainda, acabei o evento agora há pouco e a gente tá fazendo essa live aqui, comprometimento, é isso que é comprometimento, a gente tem o compromisso cada um, a gente tá aqui preparando há meses isso aqui pra vocês, na realidade eu estou preparando isso aqui pra vocês desde que eu nasci, porque isso aqui vai ter a minha lição de vida desde o momento que eu nasci, desde o momento que eu me considero como gente, são todos os meus aprendizados que me transformaram no cavaca que eu sou hoje, que hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, de verdade, hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, eu não tinha, até dois anos atrás eu não tinha orgulho de quem eu era, eu tinha orgulho de ser um campeão mundial, mas isso me colocou numa situação muito lá em cima que eu caí lá de cima, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, porque realmente o que faz a diferença pra gente é a jornada, não é aquela medalha que a gente conquistou, que a gente subiu no alto do pódio lá pra buscar, aquilo ali não importa, aquilo ali só marca um pequeno momento da jornada, pontua um algo, coroa aquela situação, mas o que te trouxe até aqui foi a jornada e o aprendizado é esse que eu vou transmitir pra vocês, tá? Então esse é o princípio, pessoal, esse é o porquê, esse é o motivo de fazer tudo isso acontecer e a gente vai começar, tá bom? Então divide, manda por favor esse link aí pra todo mundo, pessoal, eu vou dar aqui um minutinho pra vocês mandarem, eu conto com vocês e vamos lá, eu quero ver vocês interagindo, não adianta ficar sem interagir, se tá aqui comigo eu vou interagir, se não pode sair, tá? Se tiver aqui comigo, vai tá aqui, eu tô acompanhando, eu tô acompanhando os comentários aqui, vai interagir, se não tiver pra interagir aqui, se não tiver pra participar, se não tiver de verdade, eu tô aqui de verdade, se não tiver de verdade aqui, cara, pode ir embora, pode sair da live, porque aqui a gente vai trabalhar de verdade, beleza? Então vambora lá que o show vai começar, vambora bater esse papo, tá? Manda o link, tem um minuto pra mandar o link aí pras pessoas, pessoal, manda aí, por favor, manda esse link que tá aqui em cima aqui, que vocês acessaram o YouTube, manda nos grupos de WhatsApp, chama as pessoas que você ama de verdade, chama as pessoas que vocês querem de verdade aqui, você quer bem pras pessoas, não quer? Chama aquela pessoa que você quer ajudar, chama aquela pessoa que você ama, porque sabe por quê? Porque o que eu aprendi muito na minha vida é generosidade, se eu quero que vocês gostem de mim, primeiro eu vou gostar de vocês, se eu quero amizade de cada um de vocês, primeiro eu vou ser amigo de vocês, eu não vou ficar com o pé atrás, receoso com o mundo, receoso pra vida, e não esperar o momento certo de poder realmente dar alguma coisa, não, eu vou dar de coração aberto, eu vou dar, eu vou ser generoso, eu dou o que eu tenho de melhor, e o que eu tenho de melhor é isso aqui que eu tô fazendo, da mesma maneira, e se você tem esse sentimento, você tá aqui comigo, e se você tem esse sentimento agora de fazer isso, vambora e manda esse link pra essas pessoas que você ama, de verdade, porque é importante, é importante pra minha vida, mas é importante pra sua vida, de verdade, isso aí é o que faz a diferença na vida das pessoas, e pode ter certeza, a gente vai tá trabalhando, e a gente vai ter muita coisa, a gente vai ter tarefa, a gente vai ter muita coisa boa pra fazer aí com vocês, a gente vai ter coisa, eu preparei junto com a nossa equipe, que está parte aqui, está parte em São Paulo, está tudo, a gente está pronto pra oferecer realmente mudanças, mudanças que gradativamente nós vamos buscar nossa medalha de ouro lá na frente, mas não vai ser ela que vai ser a importância, tá? Vai ser a importância que nós vamos dar a jornada, a construção até a conquista, da mesma maneira que eu fiz na minha jornada que me levou a ser campeão mundial e formar campeões mundiais, tá bom, pessoal? Então isso é importantíssimo, divide, já passou esse seu minuto, espero que vocês já tenham passado as pessoas, pegue esse link e manda, tá bom? Pessoal, vambora lá, eu quero vocês comigo, tá? Eu quero vocês comigo, eu quero que vocês realmente participem de agora. Pessoa bem sucedida, pessoal, eu considero uma pessoa bem sucedida na minha vida hoje aqui, ó, eu, uma pessoa que eu valorizo, eu olho pra essa pessoa e falo, pô, essa pessoa aqui é bem sucedida. Pessoa bem sucedida é o quê? Quem me acompanha já sabe disso, são três pilares essenciais para o sucesso. Três pilares, família, fé e saúde, tá? Família, fé e saúde. Se você tem esses três pilares, perfeito, trabalhe em equilíbrio. Se você não tem, procure, comece a partir de agora a trabalhar e plantar a semente começar a construí-los, tá? Eu não tinha os três pilares de equilíbrio. Eu vim numa jornada da minha vida de 38 anos, hoje eu tenho 40, tá? Eu vim numa jornada de 38 anos em total desequilíbrio, total desequilíbrio, como todos nós fazemos, total desequilíbrio, porque nós priorizamos muitas vezes coisas que nós não devemos priorizar. Só que como é que nós vamos ter esses insights, de saber essa virada de chave? Só se eu estiver ao lado de quem possa me proporcionar essa direção, porque nós entramos no modo automático e nós não conseguimos mais frear. E muitas vezes nós morremos achando que estamos fazendo a coisa certa, mas morremos faltando um buraco. A gente morre com vazio, porque a gente busca felicidade, a gente busca direcionamento, a gente busca amor em lugares distantes, em situações distantes, em algo que nos desmotivam. É isso que a gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês o processo da jornada, a jornada do lutador moderno. O lutador moderno, pessoal, nada mais é do que um lutador da vida que faz o processo do dia a dia, faz a construção da base através das suas derrotas momentâneas e que não perde mais pra ele. Eu coloco lá direto da hashtag, eu não perco mais para mim. Sabe por que eu não perco mais para mim? O mais é o mais importante de tudo. Por quê? Porque eu perdi para mim 38 anos da minha vida, como um monte de gente perde. E não tem problema nenhum, não é demérito, não é falar mal de ninguém. É comum, é normal. Só que chega, né? E não interessa a idade se você tem 10 anos, 18 anos, 30 anos, 50, 80 anos. O importante é a chave virar. O importante é você conscientizar que você perde para você em alguns pontos que nós vamos falar aqui hoje, para você ter essa virada de chave, para você realmente fazer por merecer essa virada de chave, para a tua vida te devolver, para a vida te devolver o que você vai oferecer primeiro. Como eu falei, a generosidade. A virada de chave para você começar a receber de verdade, você tem que ter a generosidade a teu favor. Você tem que fazer as coisas acontecerem por méritos, meritocracia. Ninguém na área de graça. Não adianta sentar e ajoelhar e falar, vou orar para Deus. Deus não vai te ouvir, meu irmão. Deus vai te ouvir e vai ficar falando, levanta a bunda aí, se mexe, cara. Vambora, levanta e vamos trabalhar que eu te ajudo, eu te dou a mão. Agora, se você ficar lá, o que adianta? Ter fé. A fé tem que vir junto com o trabalho, com o esforço, com o sacrifício. A fé tem que nos proporcionar situações de aprendizado, de motivação. E onde que eu busco isso? Ao lado de pessoas que têm direção, ao lado de pessoas que têm força. A gente está aqui para isso. Então, vamos trabalhar todo mundo junto lá. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Trabalhar os três pilares. Esses são os três pilares. A gente já coloca plantando a sementinha lá. Você tem uma boa família? Você dá atenção à sua família ou você só pensa em trabalho e fala, eu trabalho o dia inteiro quando o seu filho chega em casa lá? Quando você chega em casa, estou cansado. Porra, tua mulher fala, pô, vamos ali no mercado. Não, estou cansado. Aí, quando você chega, teus filhos querem brincar. Não, pô, o pai trabalhou o dia inteiro. Pô, o pai tem que colocar dinheiro em casa aqui, tem que acordar amanhã de manhã cedo. Ah, não sei o quê. Cara, a maioria não tem, a maioria não dá. Você lava a louça quando chega em casa lá à noite, que a tua mulher fez a janta e tu lavou a louça? Tu chegou lá, tu quer tudo prontinho. Por quê? Porque tu trabalhou o dia inteiro fora de casa e agora tu acha que está no direito de desempregar dentro de casa? Porra, quem mandou fazer o filho? O filho está lá do teu lado. Porra, vai ficar enchendo o saco? Não, é teu filho. Se eu não fizesse o filho, ele não estaria enchendo o teu saco ali do lado. Então, é realidade. A realidade da vida que é para todo mundo. É para mim, é para você, é para todo mundo que está falando aqui. É na realidade. Essa é a vida de todo mundo. Mas, porra, Cavaco, o que tem a ver isso aí com o jiu-jitsu? Tudo a ver com o jiu-jitsu, cara, porque eu aprendi do lado de dentro do tatame o quanto importante é o faixa branca para a nossa vida, o quanto importantes são as pessoas. É um esporte individual, mas que eu preciso dos meus parceiros de vida para que eu possa conquistar as minhas medalhas de ouro. Eu preciso do meu grupo, eu preciso das minhas pessoas, eu preciso me relacionar bem com pessoas. O que eu mais me capacito hoje na minha vida é relacionamento com pessoas. E é o que eu faço. É de verdade. Se não fosse, eu não estava aqui falando com vocês. Se não fosse, eu não estava aqui falando com vocês, não estava trocando essa ideia com vocês aqui. Tá, pessoal? Então, vambora. Título Mundial da Vida. Eu não perco mais para mim. Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo aqui? Sabe aquela medalhinha que tem? Aquela medalhinha de ouro, número um? A vida é feita para campeão. A vida não é feita nem para vice, nem para terceiro, nem para participante. Medalha de honra, o mérito pode sair da live. Medalhinha de campeão, número um. Bota a medalhinha aí. Quem está comigo aqui, quem está participando de coração, que nem eu estou aqui, que nem eu estou de verdade aqui, coloca a medalhinha. Aquela medalhinha aqui vai ser o nosso logotipo. Aqui, o Gabriel Mota já colocou aqui, ó, medalhinha de ouro. Coloca aqui, que é essa medalhinha que vai, quem está comigo vai estar nessa medalhinha aqui, vai colocar essa medalhinha no peito e vai ser campeão, campeão mundial da vida. Sabe o que seria um campeão mundial da vida? É o lutador moderno. O campeão mundial da vida não é aquele campeão mundial de jiu-jitsu, não. Aquele campeão mundial de jiu-jitsu é aquele cara que só quer aquilo, só quer aquela medalha, não tem sentido. Quando alcança, está sempre se sentindo vazio, falta algo a mais. Agora, o campeão mundial da vida, sabe qual é esse título? Eu, Cavaca, eu nunca vou conseguir esse título, nem você vai conseguir esse título. Mas sabe qual que é o mais importante? É morrer tentando esse título, porque se eu tentar ser, pelo resto da vida, o campeão mundial da vida, eu vou morrer querendo evoluir, eu vou morrer querendo buscar e oferecer o meu melhor, eu vou morrer buscando conhecimento para oferecer para as pessoas que precisem mais do que eu, de verdade. Esse é o campeão mundial da vida. E a jornada de você buscar essa medalha, de título de campeão mundial da vida, é o que faz sentido para a gente, é o que faz a gente viver bem e forte. Tá, pessoal? Então, você que tem a família como pilar da família realmente, como uma base, ótimo, perfeito. Você que faz o acorda de manhã cedo, você que dá um beijo na cabeça dos seus filhos, você que dá um beijo na cabeça da sua mulher, você que fica com saudade de voltar para casa do seu esposo, da sua esposa, para voltar para a tua casa, para dentro da tua casa, que é o lugar mais agradável do mundo, é o teu recarregador de energia. Imagina, eu faço uma metáforazinha em relação à minha equipe, que eu treino a minha equipe de professores todos os dias, eu faço uma metáforazinha. A nossa casa, pessoal, a nossa casa nada mais é do que a base, é o carregador do celular. Quando a gente sai com o celular aqui, a gente sai com o celular para a rua, o celular a gente usa o dia inteiro, trabalhando, o smartphone vai acabando. Tudo que a gente faz hoje ver com o celular, a nossa vida. E a bateria não acaba? Então, a bateria acaba. Quando chega em casa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que recarregar. E a galera toda colocando aqui, top, top, pessoal. Vocês estão comigo aqui, todo mundo colocando comentário, medalhazinha. Estou vendo aqui vários títulos mundiais aqui na parada, hein? Parabéns aqui. Júlio Nunes, Nelson dos Santos, Douglas Bezerra, Davi Crisolo, Júnior Oliveira, Valnei Vieira, Cristiano Inedef, Mazinho Medeiros, Vinícius Tierra, Vinícius Mello, Rodolfo Simões. Porra, top, top, galera. Vambora, continuar nessa mesma vibe. Estou amarradão aqui, pode ter certeza aqui que eu vou começar. Isso aí me motive, isso é meu combustível. Pode ter certeza aqui que isso é meu combustível. Então, pessoal, vamos voltar lá. Vamos voltar. A nossa casa é o nosso recarregador de energia. Então, eu não posso chegar em casa estressado, não posso chegar em casa. Por quê? Fui eu que quis ter uma família, fui eu que quis estar com as pessoas ao meu lado, fui eu que quis realmente ter esse relacionamento. Eu escolhi uma pessoa para estar ao meu lado, para ser a minha parceira de vida, para ser o meu parceiro de vida, para ser o meu filho, fui eu que escolhi o filho, não pediu para nascer, fui eu que quis que ele nascesse. Eu estou ali me relacionando com a academia dos meus amigos, porque eu que pago mensalidade para estar ali. Eu podia pagar em qualquer lugar se eu não estou satisfeito. Eu tenho que me relacionar bem com as pessoas. E muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas, olha, professor, o meu professor faz isso, faz aquilo. Cara, se você está insatisfeito, sai e vai procurar outro lugar, porque não tem sentido você estar se relacionando com pessoas que não façam valor agregado na sua vida. Não tem sentido. Primeiro, além de você ficar julgando as pessoas isso ou aquilo, conversa, porque na conversa nós chegamos a todos os pontos. Mas não tem dessa de ficar aturando, ser submetido a situações de desconforto com pessoas que você não é necessário aturar todos os dias. Pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal. Só que muitas vezes nós temos que nos capacitarmos para ter um autoconhecimento. Nós não temos autoconhecimento e nós jogamos a nossa culpa para os outros. A nossa culpa, muitas vezes, de ter falta de relacionamento, não ter um relacionamento adequado com a nossa própria família, com os nossos amigos, com os nossos parceiros de trabalho, com os nossos patrões, ou com os nossos funcionários, ou com os nossos sócios, somos nós mesmos. Porque é muito mais fácil culpar os outros do que nós nos culparmos e buscarmos evolução para que possamos nos relacionar bem com as pessoas. Entendeu? Esse é o pensamento. E tudo isso que eu estou falando acontece na minha vida, dentro do tatame, na minha vida fora do tatame, na tua vida fora do tatame, dentro do tatame. É relacionamento com pessoas. Essa é a diferença. Eu tenho que fazer o meu melhor para acontecer. Então, isso é relacionamento com pessoas. E relacionamento com pessoas é família. Família é totalmente vinculada a isso. É o relacionamento. Para eu ter sucesso, eu preciso me relacionar bem com a minha família dentro da minha casa. Eu preciso ser uma pessoa do bem. Eu preciso ser uma pessoa que entenda as pessoas que estão ao meu lado todos os dias. É o meu dever. Não é o dever dos outros terem que me entender. É o meu dever. Quando eu acho que eu sou faixa preta campeão mundial, eu chego no topo. E quando eu chego no topo, eu não tenho mais para onde ir. Eu caio lá de cima. O único lugar que eu tenho para ir é tombo lá para baixo, o que aconteceu na minha vida. E é por isso que eu falo com essa autoridade. É por isso que eu falo desse jeito. É por isso que eu estou agindo desta maneira. e por isso que eu estou fazendo a jornada do lutador moderno para você. Para você, que é para mim também. Na realidade, isso aí é para mim também. Tá bom, pessoal? Então, eu fico esperto aqui que esse é o primeiro ponto. O primeiro pilar, família. Segundo ponto, fé. Fé, para mim, é totalmente relacionado com o autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar. Primeiro, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Seja lá no que for, cara. Se você é ateu, se você tem sua religião, ou seja, acredita em alguma coisa. Acredita na ciência. Acredita na... Cara, eu sou a espiritualidade. A espiritualidade está do meu lado. Entendeu? E de dois anos para cá, então, eu converso com Deus todos os dias. Eu converso com Deus todos os dias. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ajoelhar no chão e agradecer o dia que eu tive passado e agradecer por ter acordado com saúde nesse dia de hoje. Tá? Por ter conquistado isso. Você tem a sua fé. Eu não tinha a minha fé dessa. Eu ficava procurando. As pessoas falavam. Nossa, eu via as pessoas assim. Nossa, a fé, a igreja, não sei o quê. Deus. Eu, pô, fiz primeira comunhão. Eu já fui em igreja evangélica. Eu já fui em centro espírita. Eu já fui em vários lugares. E eu ficava, às vezes, buscando. Porque eu via que as pessoas eram felizes buscando essa direção. E eu não me encontrava. E aí, cara, de dois anos para cá, realmente tudo mudou novamente. Né? São os pilares. Por quê? Porque as pessoas ficam buscando a felicidade fora. A felicidade não está fora. A felicidade está dentro da gente. A felicidade está de dentro para fora. A felicidade não está de fora para dentro. A felicidade não está numa viagem. A felicidade não está em ter dinheiro para comprar um jantar para você poder levar seu esposo, seu esposo, seus filhos numa viagem. Não está aí. A felicidade não está num carro novo. A felicidade não está num apartamento novo, numa casa nova. a felicidade não está no título mundial de jiu-jitsu a felicidade está dentro da gente a felicidade ela não precisa de dinheiro dinheiro não compra a felicidade a gente tem que olhar para o nosso lado a gente entra num ritmo tão frenético de vida que a gente deixa de dar valor às pessoas a gente deixa de dar valor à vida a gente não se importa com mais nada mas não é porque a gente quer é porque a gente entrou no automático no modo automático pra que a gente vive? pra que cada um vive aqui hoje em dia? cada um vive pra pagar conta todo mundo aqui vive pra pagar conta todo mundo, ai eu tenho que acordar cedo pra trabalhar pra poder trazer dinheiro pra casa pra poder comprar meu carro, pra poder comprar minha bicicleta pra poder pagar as contas, pra poder viajar pra poder não sei o que, pra poder porra, está tudo errado para, reflete para, para, para vamos raciocinar, vamos refletir do que está acontecendo sabe como é que eu parei pra ter esse insight sabe como é que a minha chave virou sabe como é que eu estou falando pra vocês pararem é que eu estou falando pra vocês pararem sabe como é que eu parei? sabe como é que a vida me parou? sabe como é que a vida me parou? tem duas maneiras de aprendizado na vida repetição e choque repetição eu fiquei ficaram tentando me mostrar 38 anos ó, garota, assim, assim, assim daqui a pouco, ó já foi ficando adulto é assim, assim, assim aí assim, assim, assim aí vai ah, é, você não está aprendendo? então, peraí tem o choque também e aí eu cheguei lá no topo eu achei que era faixa preta achei que era campeão mundial não tinha mais pra onde ir tomei, pum tomo lá de cima caí no fundo do poço lá de cima então, eu tomei um choque e há dois anos atrás eu estava tentando tirar a minha vida exatamente eu estava tentando tirar todo mundo aí que está na live deve saber disso todo mundo que está na live deve saber disso há dois anos atrás eu estava tentando tirar a minha vida eu tomei um golpe depois eu mando o link pra vocês lá no grupo do WhatsApp lá no grupo do Telegram também vocês vão acompanhar tem um documentário sobre essa situação um golpe que eu tomei um golpe de internet um golpe de relacionamento um golpe de uma situação em que eu estava num momento muito complicado da minha vida um golpe que eu tomei uma lavagem cerebral um golpe de uma quadrilha um golpe que me fez ir na minha janela e tentar me jogar meia dúzia de vezes é realmente é me jogar tirar minha vida com a vaca não estou contando historinha aqui que eu li no livro historinha de quadrinha é a minha história a minha vida é por isso que eu falo desse jeito é por isso que eu estou agindo desse jeito de dois anos para cá é por isso que eu não perco mais para mim porque eu cheguei no fundo do poço eu cheguei no fundo do poço sabe o que me tirou de lá? sabe o que me tirou de lá? foram esses três pilares que eu comecei a trabalhá-los em equilíbrio e eu dou valor para eles todos os dias o que me tirou do fundo do poço o que me tirou desse fundo do poço que me fez parar e sair desse automático bizarro que cara quando a gente começa a olhar quando a gente começa a viver a gente começa a entender caramba olha o que eu estava vivendo eu não consegui olhar para os lados parece aqueles burros quando coloca aquelas vendas na frente assim só olha para frente não olha para os lados sabe? então assim cara eu vivia desse jeito exatamente assim cara não tem sentido eu viver desse jeito só que a gente não consegue parar a vida me parou a vida me chegou ao ponto de me jogar lá no extremo de falar porra ou tu tira ou tu para agora ou acaba agora eu resolvi parar porque eu fiquei com medo eu fiquei com medo cara fiquei me horrendo de medo quem falar que não tem medo das coisas é mentira lógico que tem medo é o medo que faz a gente lutar é o medo que faz a gente ganhar título só que é o medo controlado a gente vai falar disso aí também tá? então pessoal eu tive que parar e eu estou falando para vocês parar aqui por uma experiência própria por autoridade porque eu vivi a minha história eu vivi eu não quero que vocês cheguem no fundo do poço porque muitas pessoas não vão ter força para sair como muitas não tem amigos meus já tiraram a vida deu um tempo atrás eu sou de Santos sou de São Paulo uma meia dúzia de gente aí no começo da pandemia se jogou da janela eu poderia ter sido a sétima pessoa a oitava pessoa ter me jogado também e não tem vergonha nenhuma de falar isso aqui não é realmente o Cavaca que lidera quase 10 mil pessoas aí no mundo é o Cavaca que é o campeão mundial formador de campeões mundiais estava lá na janela que nem um maluco querendo tirar a vida não é maluco eu achava que era maluco aí eu falava você sabe o que eu falava pessoal quem quer tirar a vida é fraco que não consegue nem se controlar olha só como é que a vida é o Fortão lá campeão mundial que falava que as pessoas que tiravam a vida eram fracas olha lá o que estava acontecendo foi tentar tirar dele o Fortão é meu amigo e a gente começa a dar valor a gente só dá valor assim quando apanha a gente só dá valor assim quando a vida bate a gente só dá valor realmente quando as coisas acontecem então pessoal a fé a fé foi o principal ponto porque eu estava numa situação da minha vida que eu ficava no telefone dezenove horas por dezenove dezenove não eram nove minutos nem nove horas eram dezenove horas por dia sendo com sofrendo lavagem cerebral no fone de ouvido assim ó que nem um doido entendeu agressivo totalmente agressivo mentalmente abalado sendo judiado massacrado eu tinha cinco minutos pra tomar banho ou pra desligar o telefone eu tinha cinco horas da meia noite às cinco da manhã pra dormir estão entenderam porque que eu acordo tão cedo estão entenderam porque que eu acordo tão cedo quatro quinze da manhã todo dia porque é fácil dormir é fácil dormir pouco porque eu vivi quatro meses da minha vida dormindo meia noite e acordando às cinco com a minha mente totalmente destruída e cinco minutos que eu tinha pra tomar banho eu ajoelhava no chuveiro e pedia pra Deus me mostrar se aquilo que eu estava vivendo era verdade ou era mentira e Deus estava me mostrando só que eu não estava querendo ver eu não estava conseguindo ver eu fiquei esperei passar quatro meses e no finalzinho no último mês eu ia na janela quando eu comecei a ver a possibilidade daquilo ser mentira do que eu estava fazendo com a minha própria vida e com as pessoas que eu amava e eu não comecei a acreditar que poderia ser um golpe depois de três meses e meio eu comecei na janela eu falei eu não vou conseguir realmente Deus já estava me mostrando todos os dias eu ajoelhava no banheiro e pedia pra ele me mostrar assim como todo mundo todo mundo vive uma situação automática da vida dessa só que muitas pessoas tomam choque e não tem força pra sair do fundo do poço outras pessoas não tomam choque e continuam perdendo pra si a vida toda o que que seria perder pra você a vida toda perder pra nós a vida toda fazer tudo errado nós sabemos o que é certo o que é errado cara quantas vezes você falou hoje pra tua mulher pro teu marido pros teus filhos que você os amava de verdade de coração da mesma maneira que eu estou falando de coração aqui pra vocês quantas vezes quantas vezes hoje você falou pra alguém que amava hoje quantas vezes você tomou uma atitude de amor hoje quantas vezes você ajudou alguma pessoa hoje de verdade sem querer nada em troca quantas vezes você deu bom dia boa tarde ou boa noite de maneira sincera pras pessoas pra aquela pessoa que tava de cara feia na tua frente que você sabia que você sabia que ela não ia te devolver o bom dia você deu bom dia pra essa pessoa você não deu bom dia pra essa pessoa sabe por quê porque eu também não dava bom dia pra essa pessoa porque eu vou dar bom dia pra essa pessoa de cara feia aí mó arrogante coisa chata porra não sei o que só que aquela pessoa tá precisando muitas vezes de uma luz de um sorriso porque todo mundo trata ela da mesma maneira igual eu tratava só que hoje eu vejo que se o meu bom dia for de verdade no meu coração porque meu dia é um bom dia eu faço no meu dia hoje é um bom dia que a gente vai aprender a fazer esse bom dia eu der de verdade eu der de coração as pessoas vão sentir aquela luz que faltava que ninguém podia dar aquela força que poucas pessoas têm mas que todo mundo precisa e quando elas sentem elas querem estar perto de pessoas fortes é isso pessoal é a estratégia da vida é o jogo da vida de verdade esse é o jogo da vida quando a gente entende o jogo da vida dá prazer de viver dá prazer de jogar o jogo da vida da mesma maneira que eu sempre tive prazer porque eu entendi como é que jogava o jogo do jiu-jitsu o jiu-jitsu pra mim é um jogo sempre foi um jogo não é uma luta eu não ensino ninguém a lutar eu ensino as pessoas a jogarem o jiu-jitsu e hoje eu ensino as pessoas a jogarem o jiu-jitsu estrategicamente para a vida é por isso que a gente tá aqui é por isso que a gente tá falando e falar nisso quem quer ensinar as pessoas a jogarem e fazer a vida ter sentido de tudo que já ouviu agora se é interessante manda essa live aí pegue esse link eu vou dar mais um minuto tá quem tá comigo aí bota a medalhinha de ouro aí quem chegou agora na live boa noite eu agradeço de coração a todo mundo que tá participando aqui comigo muito top tô amarradão aqui que eu tô aqui os comentários estão bombando aqui eu tô vendo aqui gente pra cacete falando aqui gente pra cacete manda a medalhinha aqui e quem já mandou a medalha quem já mandou o link pra alguém alguma pessoa que ama manda a medalhinha aqui por favor manda essa medalhinha aqui que essa medalhinha é importante é importante pra nossa vida aí é importante pra mim é importante pra você é importante pra quem vai receber tá pessoal isso aqui é muito importante depois no final aqui eu vou ler os comentários eu vou interagir com vocês tá por enquanto eu vou estar falando aqui senão eu vou perder minha linha de raciocínio aqui já era e depois eu vou ter que decorar o script tudo de novo tá brincadeira tá bom então bota a medalhinha aqui pessoal que aí depois a gente vai participar aqui vai todo mundo tá podendo interagir tá e eu quero ver quem não mandou esse link manda pra pessoa que ama lembra eu não tenho que esperar a pessoa me oferecer amor não tem que esperar me oferecer um sorriso primeiro eu dou o sorriso primeiro eu ofereço depois eu recebo oferece de verdade pras pessoas muito bem aqui tô vendo todo mundo aqui porra marradão galera obrigado pelo tempo de vocês aqui é só uma horinha no dia de vocês aqui pra começar a semana cara nada melhor nada melhor do que a gente poder realmente tá fazendo o trabalho acontecer aqui da melhor maneira possível tá pessoal então falamos aí da fé a fé foi que me tirou daquele fundo do poço foi me tirou que me salvou que não me deixou tirar a vida me jogar da janela dois anos atrás e aí a partir da minha fé eu falei pô eu paro de procurar uma religião eu não procuro mais uma religião tudo que eu tô falando aqui pessoal tudo que eu tô falando pra vocês aqui eu não tô induzindo ninguém não estou obrigando a ninguém a fazer o que eu estou falando eu estou falando o que eu Cavaca aprendi com a vida o que o Rodrigo Cavaca aprendi com a vida e o que eu tô mostrando como é que funciona hoje na minha vida se vocês estiverem comigo se vocês concordarem top se vocês não concordarem não tem problema vocês vão me fazer perguntas que nem vocês fazem todos os dias no Instagram e eu respondo todo mundo tá e aí a gente vai poder realmente eu vou poder aprender esse questionamento é super importante ninguém tá induzindo ninguém todo mundo tá aqui explicando o processo eu tô explicando o processo da minha vida tá e se vocês concordarem top se vocês não concordarem não tem problema porque a discordância o questionamento me faz evoluir também tá bom ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém e agir como ninguém se agora se fizer sentido maravilha beleza vambora lá então a fé foi que me tirou a fé que eu sentei lá eu comecei a entender ajoelhava todos os dias e eu via pô eu ficava indo na igreja católica pra procurar a Deus eu ficava entrando no centro espírita procurava a Deus aí entrava na igreja evangélica procurava a Deus eu falei cara cadê Deus uma vez eu tava com o Vitor Belfort não sei se vocês sabem eu treinei o Vitor Belfort em 2014 pra ele disputar o cinturão contra o Chris Weidman uma das principais lutas da vida dele que o Vitor já tava no processo de parar e todo mundo olha e julga né a pessoa assim eu mesmo julgava o Vitor falava pô esse cara só fala de Jesus Cristo esse cara só fala de não sei o que esse cara é um cara que porra não sei o que só porra crente não sei o que cara eu fui lá e vi que aquela parada era de verdade cara não tem segredo não tem segredo aquele cara por mais que aquele cara tivesse o nome já tivesse feito algumas coisas todo mundo já faz todo mundo já tem o seu processo eu errei pra cacete na minha vida toda ninguém é obrigado a aceitar mas eu sou hoje eu entendo o meu processo eu não erro mais no que eu já errei é aprendizado e o Vitor me ensinou uma coisa eu falei pô Cavaca tu quer participar aqui num grupo de oração que vai ter aqui pô que legal Vitor não sei o que aí eu fiz uma pergunta pra ele ô Vitor você vai em que igreja? eu falei nenhuma Cavaca a igreja tá aqui comigo nesse momento agora Deus tá aqui comigo nesse momento agora a minha fé tá comigo minha fé que me leva a Deus Deus tá dentro de mim Deus está aqui nesse ambiente agora Deus está ao nosso lado Deus não está entre quatro paredes e aí eu comecei a entender o processo aí plantou a sementinha na minha cabeça aí eu comecei a entender que o processo era esse e aí eu comecei a estudar e uma das pessoas que realmente também me fez virar a chave foi o Thiago Brunet o Thiago Brunet é um cara muito espiritual que tá aí sempre nas redes sociais é um cara que faz um trabalho com a internet também eu acompanho sempre as lives do Thiago Brunet que ele falou um negócio que realmente fez uma virada de chave na minha vida também outra eu tive várias viradas de chave depois que eu tive a grande virada de chave há dois anos atrás que eu resolvi não perder mais para mim eu tomei a decisão de não perder mais para mim Deus me deu essa oportunidade de ser agora uma pessoa melhor e não perder mais para ela e aí é o que eu vivo eu comecei a ter várias viradas de chave tive essa do Vitor Belforo lá um tempo atrás mas não tinha sido recente ainda e agora eu pego uma do Thiago Brunet é o seguinte existe a espiritualidade e a religiosidade e eu ficava buscando na religiosidade a minha busca a Deus a minha fé potencializar a minha fé só que cara a fé já estava dentro de mim era só eu querer olhar era só eu tirar aquela venda sabe do burrinho que só anda para frente assim ó eu tirava e tirei aí eu comecei a olhar para o lado olhar para os lados e falei caramba estava aqui eu só não estava olhando para o meu lado estava aqui do meu lado a vida toda né como tudo está ao nosso lado a vida toda tudo está ao nosso lado a vida toda e eu comecei a olhar para a minha fé eu comecei a falar pô Deus está aqui como o Vitor Belforo eu falei ah faz sentido o que o Vitor falou agora sabe por quê porque Deus está aqui a igreja está aqui Deus está aqui do nosso lado Deus sempre esteve Deus não está entre quatro paredes Ele também está entre quatro paredes mas Ele está fora das quatro paredes também Deus está em todos os lugares Deus está dentro de nós Deus está conosco logicamente que eu não posso ficar sentado aqui vou ficar sentado fazendo uma oração Deus pague minhas contas eu falo meu amigo tem que trabalhar também vamos levantar dessa cadeira vamos fazer o teu processo vamos se capacitar vamos estudar para pagar tuas contas também que eu te ajudo de vez em quando eu vou te dar uns empurrõezinhos aí eu vou te colocar alguma coisa na tua frente uma oportunidade se você estiver pronto você agarra é o processo de todo mundo só que a gente busca a gente busca situações e aí eu continuei buscando busquei minha fé a igreja não tinha busquei minha fé tal tal aqui e ali eu comecei a entender o Thiago Brunet fala espiritualidade espiritualidade é o que? é a bíblia é o manual da vida só que as religiões elas pegaram e elas traduzem a bíblia de acordo com a boa vontade delas então cada um puxa a sardinha para o seu lado existe São Paulo Palmeiras, Corinthians e Santos não existe os quatro clubes grandes de São Paulo então só que existe o futebol também o futebol e cada um usa o futebol da maneira que quer e fala o que quer e adapta do jeito que quer e eu vejo as religiões exatamente dessa mesma maneira eu cavaca hoje eu vivo a espiritualidade o que é espiritualidade para mim? Deus Deus é uma coisa só Deus para mim é amor não interessa o Deus que seja não interessa se é Alá se é Jesus Cristo se é Deus se é o Pai que está aqui mas eu vejo isso como a minha fé a minha fé eu creio em Deus eu converso com Deus em todos os lugares todos os dias a todos os momentos porque se não fosse ele eu não estava aqui hoje falando do jeito que eu estou para vocês eu não estava aqui porque eu teria me jogado da janela dois anos atrás eu teria tirado minha vida teria acabado tudo eu não estaria podendo hoje distribuir os ensinamentos que eu tive através das minhas derrotas momentâneas porque eu perdi para cacete todos nós só perdemos muitas vezes na vida e poucas vitórias nós temos mas as vitórias que nós construímos através dessas derrotas momentâneas são as que realmente tem valor mas não a medalha sim o processo está todo mundo junto? está todo mundo junto? eu espero que esteja todo mundo junto pessoal tá? é muito importante é muito importante isso que eu estou falando porque são os problemas de todo mundo são os problemas e aí pessoal a gente pula da fé para a saúde saúde vou falar o que? agora deixei o último ponto para a saúde por que? o que adianta? lembra daquele pai que chega em casa lá cansadão que não tem disposição para brincar com os filhos que não dá atenção para a mulher que não tem nem mais condição física de fazer um outro filho porque está lá não aguenta está cansado tem que dormir fazer o que? e a mulher está lá toda arrumada cheirosa cheia de não sei o que e tu lá depois vai reclamar que a mulher que tal, tal, tal então é assim e a mulher também não é só homem também então a mulher também hoje todo mundo quer trabalhar na rua então vai trabalhar mas tem que ter um tempo destinado a você realmente fazer valer fazer valer o negócio lá então pessoal vejo que é muito importante esse nosso processo ele funciona desse jeito agora que eu percebi aqui eu olhei para cima o Instagram está ligado o Marcelinho deixou ligado aqui o Instagram pessoal mas já que está ligado aqui está todo mundo vendo aqui eu acabei de ver o mestre ele bora na live aqui do Instagram mestre entra no YouTube pessoal pula aqui não vai ficar gravado não pula para o YouTube aqui tem o link na minha bio vai lá no link da minha bio e pula para cá pessoal pula aqui pula aqui no YouTube aqui tá bom eu estou aqui eu não estou olhando para essa câmera que eu nem lembrava que ela estava ligada aqui é amadora eu estou começando agora a trabalhar com a internet faixa branca total beleza não vai zoar depois tá bom então vamos embora lá vamos voltar aqui na linha de raciocínio saúde saúde pessoal é muito importante por quê o que adianta eu ter dinheiro e não ter saúde eu vou gastar meu dinheiro como? com remédio vou ser um doente eu vou aí eu trabalho 16 horas por dia estou com fiz lá 10 milhões de reais tá aí vai gastar o teu dia tem 24 horas tu trabalha 16 tu vai gastar onde teu dinheiro né tu vai comprar saúde com teu dinheiro não vai tu vai comprar fé com teu dinheiro não vai tu vai comprar família com teu dinheiro não vai o dinheiro não compra os três pilares essenciais que eu considero pra uma pessoa ser bem sucedida agora se você trabalha com esses três pilares saúde família e fé você conquista o que você quiser até rimou né aí você conquista o que você quiser da sua vida só que ao contrário não o que adianta eu trabalhar pra cacete não mulher fica aí toma conta da minha vida toma conta da vida dos nossos filhos aí que eu vou trabalhar beleza se é um planejamento de dois anos seguinte pessoal família é o seguinte amigos é o seguinte eu vou me dedicar dois anos da minha vida eu peço a colaboração vamos trabalhar como um time que aí eu vou voltar daqui a dois anos com esses objetivos conquistado isso e aí a gente vai conseguir viver daí pra frente vai ser o nosso start nosso planejamento de vida aí beleza só que ninguém faz isso porque todo mundo entra no modo automático e aí começa a trabalhar e aí começa a criar conta quanto mais trabalha mais conta vem quanto mais trabalha mais dinheiro ganha quanto mais dinheiro ganha quer ganhar mais é ambição é ambicioso porque quer o negócio quer ver crescer é natural só que aí tu esqueceu esqueceu dos três pilares esqueceu da tua fé porque ali tu esqueceu que Deus te colocou oportunidade de você ter as situações e você conquistar aquelas oportunidades estar pronto pra elas foi Deus que preparou junto com o teu trabalho não foi você sozinho e aí tu esqueceu que a tua família que te dava força que é o pilar que realmente dá a maior força que nós precisamos que é aquele bateria de que recarrega o celular em casa você esqueceu que aquilo que te dava força pra começar a trabalhar e ter motivação e força pra conseguir teu dinheiro né e aí você esqueceu da tua saúde que sem saúde você é um inútil você não é nada você não tem condições de fazer nada na tua vida e aí você deixa de dar valor ao que realmente tem valor na vida e aí você entra no modo automático tem dinheiro mas não tem saúde não tem fé e não tem família faz o que com o teu dinheiro faz o que com o teu carro faz o que com o teu apartamento nada morre já ouviu falar assim que as pessoas morrem vivas tem um monte de morto vivo andando pela vida aí tem um monte de morto vivo o morto vivo é esse aí é o cara que tem um carrão é o cara que tem um puto emprego é o cara que tem milhões de reais na conta aí é o cara que pode comprar tudo que o dinheiro pode comprar tem dinheiro pra comprar tudo e é um morto vivo só que o cara não tem família o cara não tem fé e o cara não tem saúde já era perdeu perdeu lembra do hashtag lá eu não perco mais para mim por quê? eu não perco mais para mim porque eu construí a minha vida toda lá porra eu sempre tive uma condição muito boa através do jiu-jitsu eu estou no Brasil até hoje porque eu vivo do jiu-jitsu de maneira digna sempre sustentei minha vida e os meus prazeres através do jiu-jitsu único e exclusivamente nunca tive outro emprego nunca trabalhei com outro emprego e nunca vou trabalhar com outra coisa a não ser jiu-jitsu tá? ah, mas qual o plano B? não tem é só um é opção é jiu-jitsu acabou e quero ver quem é que vai fazer não dá certo só depende de mim não depende de mais ninguém entendeu? eu fiz a escolha para a minha vida então assim eu já comprei carrão tive carro importado mas faltava alguma coisa tive porra você chegava lá tinha alguma viagem porra conquistava a viagem faltava alguma coisa tinha casa comprava casa faltava alguma coisa sempre faltava alguma coisa por quê? porque eu achava que era a medalha que tinha sentido eu achava que eu dava valor àquela medalha de ouro porra não é a medalha de ouro que tem sentido para a nossa vida o que tem sentido é a jornada é o equilíbrio dos pilares é o equilíbrio da família da fé e da saúde e eu tenho que ter saúde pessoal eu tenho que ter saúde cara todas as pessoas ai mas tem aqui eu não tenho tempo para treinar como não tem tempo para treinar você tem que eu sempre falei uma frase que os pais e principalmente as pessoas não entendem tira um sarro quando eu falo nunca deixa o teu trabalho atrapalhar os teus treinos nossa cavaca você fala isso porque você vive do jiu-jitsu não é cara não é nunca deixa o trabalho atrapalhar os teus treinos sabe por que porque todo mundo que está aqui pessoal todo mundo que está aqui já não treinou já deu uma suada não precisa ser jiu-jitsu qualquer coisa alguém aqui já se movimentou se tiver alguém aqui até mesmo as pessoas que tem alguma deficiência já se movimentaram já tem hoje muitas coisas adaptadas então tem um amigo tem um amigo um grande irmão o Hugo lá de Caruaru o cara é cadeirante não mexe as pernas e a faixa preta de jiu-jitsu treina jiu-jitsu todos os dias não sei nem se o Hugo deve estar na live aí deve estar espero que esteja esteja se não está ferrado se não tiver também tá pessoal então é o seguinte a saúde tenho que treinar tenho que liberar a endorfina do meu corpo porque não tem o pós-treino o pós-treino quando a gente sente aquela sensação de caraca ainda bem que eu vim ainda bem que eu comecei meu dia assim ainda bem que eu cheguei até aqui depois de um dia cansado de trabalho eu consegui dar essa suada nossa que sensação boa apanhei pra cacete mas nossa nem me importo com isso porque o que eu estou sentindo agora é fora do comum não é tudo todo mundo não tem essa sensação tem essa sensação e por que que não prioriza uma hora de atividade física no dia por que não prioriza porque não tem tempo é mentira porque não tem dinheiro é mentira porque não tem condições físicas é mentira sabe por que? porque tempo arruma tempo arruma quando quer arruma tu não arruma o teu tempo pra tomar um rap fazer uma tomar cerveja no rap aura aí com os teus amigos aí sexta-feira tu não arruma um tempinho pra almoçar deixa de almoçar come alguma coisinha leve e vai treinar uma hora acorda uma hora mais cedo e vai treinar por que? porque essa sensação que você vai sair dali pronto pra render ou então você vai sair dali e chegar ali gastado do teu dia exausto do teu dia e você vai treinar você caraca ainda bem que eu vim e por que você não volta no dia seguinte meu filho por que que você não volta no dia seguinte ai não tenho dinheiro pô se tu não tiver dinheiro e não tiver perna beleza agora se tu não tiver dinheiro e tiver perna vai correr na rua vai fazer agachamento vai fazer alguma atividade física é suar o corpo sentir porque sabe por que? porque você se sente relacionado com algo bom saúde coisa boa não é essas coisas de qualquer jeito é que você busca fazer aí de uma maneira ou de outra então vambora buscar eu tenho que buscar algo bom então é saúde por que? eu vou chegar em casa eu vou dar atenção aos meus filhos tá? eu vou ter atenção aos meus filhos pessoal eu vou dar atenção a minha esposa ao meu esposo eu vou dar atenção aos meus pais eu vou poder ser eu moro sozinho conseguindo um mercado não ficar procrastinando todo mundo procrastina todo mundo é preguiçoso todo mundo perde pra si pô cara é domingo hoje começou a semana é o primeiro dia da semana ai cavaca pô, você tá nessa vibe aí e tal lógico que eu tô nessa vibe hoje é o primeiro dia eu tô vivo eu tô aqui trocando ideia porra, sabe qual é o melhor dia da minha vida? é hoje é domingo é hoje é dia de hoje não sei nem que dia é hoje que dia é hoje dia 7 de novembro até esqueci o dia da primeira live 7 de novembro 20 horas e 50 minutos eu tô dando o que eu tenho de melhor aqui pra vocês eu tô dando o que eu tenho de melhor aqui o melhor dia da minha vida é hoje dia 7 de novembro às 20 horas e 50 minutos eu tô dando o que eu tenho de melhor aqui pra vocês isso é de verdade isso não é de mentira não porra esse papo de sexta-feira não segunda eu começo que segunda-feira tu começa? tu começa o que meu irmão? se tu vai começar segunda papo de perdedor derrotado fraco segunda-feira eu começo a fazer dieta segunda-feira eu vou pra academia segunda-feira vai nunca mais vai hoje mas poca vaca são são 8h50 da noite de domingo sabe que tem smart fit blue fit tem a praia a rua pra correr vai bota o tênis e levanta e vai correr pô tá de sacanagem senão tu não vai mudar tua chave nunca não vai virar tua chave nunca pô tá de sacanagem acorda pra vida meu irmão vambora viver a parada vambora levantar da cadeira vambora movimentar o corpo quanto mais eu movimentar meu corpo mais eu transferar mais liberar endorfina mais hábitos saudáveis eu vou trazer junto comigo agora ficar sentado ah domingo é dia de descansar sabe o que que eu falo todos os dias pra minha turma sabe quando é que eu descanso sabe quando é que eu vou descansar quando eu morrer quando eu tiver debaixo da terra com os bichinhos comendo meu corpo eu vou descansar bastante lá aí eu vou descansar nossa cavaco você é exagerado eu não sou exagerado exagerado eu era quando eu tava lá querendo tirar minha vida até lá então hoje aquilo lá era exagerado é um otário aquele lá que perdia pra ele a vida toda agora não perde mais não perde mais tá fazendo sentido pessoal tá fazendo sentido pra vocês aí bota a medalhinha de novo aí bota a medalhinha eu vou encher o saco de vocês pra ver se vocês estão acordados no mesmo ritmo que eu eu tô nesse ritmo aqui eu tô pronto eu tô pronto sabe por quê? porque a oportunidade ela pode aparecer agora se alguém me ligar aqui agora se alguém aparecer aqui agora eu vou dirigir agora 12 horas pra voltar pra casa agora tô em Garopaba vou dirigir 12 horas registrado aqui agora eu a minha noiva o Marcelinho e a noiva dele que tão aqui do meu lado me ouvindo enchendo o saco aqui já mas daqui a pouco a gente vai tá? já tá acabando mas vai acabar daqui a pouco só por enquanto coloca a medalhinha aí coloca aí pra ver se vocês estão comigo pô eu não perco mais pra mim eu não vou perder mais pra mim e amanhã amanhã sabe hoje hoje eu não vou dormir eu vou dirigir a noite toda e amanhã eu tô lá na academia cara eu tô lá na academia eu não vou chegar a tempo de fazer o treino das seis mas eu vou chegar a tempo de fazer a reunião com a minha equipe pras oito da manhã das oito às nove eu vou tá lá tá? mas você não vai dormir não vai descansar vou quando eu tiver um tempo pra descansar eu descanso descanso faz parte do treino lógico eu sei que eu trabalhei o final de semana toda vai chegar num dia da semana que eu vou estar reado e quando eu precisar de descanso eu descanso não tem dessa não é viver isso aí é viver olhar pra onde tem que dar olhando pessoal tem que tá olhando pra onde tem que tá olhando e isso é saúde por que que eu faço isso? porque eu tenho saúde porque eu como bem porque eu descanso quando eu tenho que descansar porque eu me alimento bem eu não bebo eu não faço nada de errado eu já fiz muita coisa de errado eu comecei de jiu-jitsu eu comecei com 19 pra 20 anos eu comecei com 19 anos fez um mês eu fiz 20 anos eu já tive os prazeres que todo mundo tem eu já tive os prazeres de sair pra balada de beber álcool pra cacete de ficar bêbado de vomitar de namorar de fazer tudo eu já fiz já fiz errado cara pra cacete várias outras coisas também o que todo mundo aí que tá aí já fez também eu já fiz errado só que eu não faço mais eu aprendi com aquilo que eu errei eu demorei muitos anos errando eu vim rastejando rastejando até o ponto que pô eu tive o teste da minha vida eu tive o teste de doutorado que Deus me colocou o teste há dois anos atrás e com a minha força com a fé com Deus com a minha família com os meus amigos eu saí dessa parada e não perco mais pra mim e o que tem sentido pra mim hoje não é minha medalha de ouro meu título mundial um dia eu achei que aquilo ali importava alguma coisa o que tem sentido pra mim foi o que aquela jornada me fez hoje estar falando pra vocês aqui aquela jornada fez o que eu pudesse estar transmitindo esses ensinamentos aqui pra vocês todos os dias todos os dias quantos meses eu abro aquelas caixinhas no Instagram pra poder responder todos vocês quantos de vocês aqui já ficaram sem resposta no Instagram fala aí quantos de vocês já ficaram sem respostas eu não perco mais pra mim de verdade você não vai perder mais pra você sabe por quê? porque se tiver comigo esses três dias aqui eu não vou deixar se tiver esses três dias aqui comigo eu não vou deixar perder porque vai entrar no processo e quando a gente tá ao lado de gente forte gente que tem direção gente que nos dá força não saio mais do lado dessa pessoa eu sou assim eu tenho pessoas referências que eu ando do meu lado o dia todo eu sigo essas pessoas e eu tenho contato com essas pessoas eu crio resultado pra estar próximo dessas pessoas eu uso estratégias para poder acompanhar essas pessoas e fazer igual elas fazem pessoas que eu admiro pessoas bem sucedidas pessoas que trabalham em equilíbrio os três pilares que eu considero alguém ser bem sucedido por causa desses três pilares que a família a fé e a saúde isso é muito importante eu ando ao lado dessas pessoas esse é o processo de vida que eu tenho hoje isso é o que eu vivo isso é o que eu faço acontecer todos os dias eu aprendi a ser assim eu não perco mais pra mim eu chego em casa eu tô disposto eu saio de casa eu tô disposto eu vou dar aula eu tô disposto uma hora eu arreio só que eu tenho estratégia pra levantar eu vou falar disso hoje a gente tá falando do que pessoal a gente tá falando hoje dos pontos negativos de que todos nós perdemos para nós todos os dias todos nós perdemos para nós sabe por que pessoal quer ver eu mostrar como é que todo mundo perde não é só eu não não é o Cavaca o Cavaca já faz isso o Cavaca não perde mais pra ele não hoje sabe o que seria perder pra mim todo mundo já deve ter ouvido a metáfora do pastel e da fruta o pastel e a fruta por que que eu criei essa metáfora do pastel e da fruta por que porque a minha academia fica em frente a uma feira de domingo a feira na rua assim né e aí tava tendo um treino das nove às dez da manhã aí começou a subir a fritura do cheiro do pastel ali chegando na próxima hora do almoço aí um dos alunos do treino lotado assim falou porra aqui agora eu vou sair daqui vou comer um pastel eu ouvi aquilo para 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 o treino vai todo mundo pra parede para 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 você encosta ali na parede ali pessoal vamos lá agora é o seguinte porra você acorda cedo meu amigo você tá aqui de sacanagem você tá aqui trabalhando para tua saúde você tá aqui tá numa situação em que todo mundo aqui tá interagindo só com gente boa pessoas boas atraem pessoas boas cara cheio de gente saudável aqui você tá fazendo atividade física liberando endorfina com a oportunidade de ter hábitos melhores e saudáveis para poder sair daqui você render o resto do teu dia você vai comer um pastel para depois sentar lá na tua cama ficar que nem um porco procrastinando lá com preguiça e fala que ai é domingo hoje é o dia de descansar descansar nada quase que eu falo palavrão mais um não é o dia de descansar pessoal o dia de descansar vai chegar a hora é tiro certo eu tenho que estar disposto como é que eu tô disposto eu tô disposto quando eu me preparo para estar disposto para vencer eu tenho que estar pronto sempre porque a oportunidade vai aparecer ela pode passar uma vez só na tua frente se tu não tiver pronto tu não pega outro vai pegar e você vai falar nossa aquela pessoa deu sorte né nossa só acontece com esse cara só não sei o que lógico bicho sou eu que acordo quatro e quinze da manhã e tô estudando e tô me capacitando tô na tua frente lógico que vai acontecer comigo é óbvio que vai acontecer comigo não vai acontecer contigo porra a hora que eu já tô com vontade de almoçar tu tá acordando bocejando e indo pro teu trabalho bater teu ponto esperar o que os outros vão falar pra tu fazer é óbvio que vai acontecer contigo não vai comigo vai óbvio eu não perco mais pra mim mas antes eu perdi antes eu aconteci faz igual entendeu o pensamento qual que é essa é a diferença o pastel e a fruta é essa o pastel e a fruta é tomar a decisão certa na hora difícil porque ali é gostosinho sentir o cheiro mas aí eu quero ver tu vencer o cheiro do pastel e você comer uma fruta você comer uma banana você comer uma maçã você comer uma uva sabendo que os cinco minutos ali não vão ser tão gostoso quanto o pastel enquanto não virar um hábito mas você sabendo que o resultado futuro lá na frente vai valer a pena você sabendo que o resultado que tá lá chegando lá na frente vai valer a pena você investiu aqui pra colher lá na frente só que o ser humano todos nós nós queremos o resultado agora nos cinco minutos nós queremos a vitória agora e a derrota lá na frente nós só empurramos a derrota lá pra frente nós optamos em comer o pastel agora aquele gostinho cheio de gordura e depois ter uma infecção intestinal lá na frente depois ficar obeso se olhar no espelho e não se gostar do que tá vendo e ficar com preguiça porque o processo digestivo tá lá te gera um processo mais acelerado e muitas vezes dá uma infecção intestinal te deixa no hospital e você acaba procrastinando e você acaba julgando isso como desculpa e não se vence mais tudo começa pequeno e termina grande esse é o processo na vida de todo mundo pessoal esse é o processo na tua vida de todo mundo na minha vida e na tua vida só que dois anos pra cá não perco mais pra mim você não perde mais pra você também começou hoje a partir de hoje desse momento você não perde a partir dessa hora que você esteve aqui comigo nessa live aqui você não perde mais pra você também primeiro porque eu não vou deixar se você estiver aqui na live comigo esses três dias eu não vou deixar você perder mais pra você pode ter certeza disso se precisar de direção eu já tô te dando se precisar de força tá vendo que eu tenho pra te dar hoje eu tenho lógico hoje eu sei usar a estratégia que eu tive na minha vida dentro do tatame que me transformou em campeão mundial e formador de campeões mundiais um dos maiores líderes do jiu-jitsu na minha vida profissional hoje eu aplico na minha vida pessoal hoje eu sou um faixa branca da minha vida pessoal mas que eu tô em busca de constante evolução é isso que me faz ser o que eu sou hoje essa vontade que eu tenho aqui hoje porque eu tô aprendendo junto com vocês vocês que estão me ensinando vocês que estão me ensinando e deixa de ter prazer momentâneo prazer todo mundo quer agora todo mundo quer agora deixa de comer o pastel vai comer a fruta sabe por quê? porque a fruta vai te dar a vitória lá na frente tu vai plantar sementinha aqui hoje só que as pessoas querem o resultado agora as pessoas querem agora a pessoa quer ficar fortinha quer fazer plástica e quer tomar bomba agora por quê? quer acelerar um processo só quer e morre morre quantas pessoas não morreram na mesa de cirurgia quantas pessoas não morreram por hormônios aplicados sem orientação médica quantas pessoas não morreram ai não mas o que que é o pastel ou a fruta um copo de cerveja ou um copo de água não Cavaco uma cervejinha só não faz mal eu sempre faço essa pergunta pessoal eu tava em Fortaleza semana passada vocês passaram ou retrasaram? nem lembro quando foi semana passada amor acorda aí vai tá tudo pô tá aqui ó minha noiva dormindo aqui do lado pessoal semana passada eu tava em Fortaleza lá com o Júnior lá na Zende de Ceará lá na Zende de Fortaleza e eu fiz uma pergunta também eu faço sempre essa pergunta um copo de cerveja faz bem ou faz mal? aí todo mundo uns vão responder não faz bem professor porque edição de verdade outros vão responder faz bem professor com receio de porque dentro tá pensando que faz mal só que o Cavaca está falando que faz bem direcionando pra falar que faz bem vai falar só porque o Cavaca tá falando que faz bem pra não desagradar o Cavaca e outras pessoas a minoria grande minoria corajosa levanta a mão e fala eu não concordo professor assim como um rapaz falou lá lá em Fortaleza sabe o que esse rapaz falou? falou pô não faz Cavaca eu tenho 40 anos tenho 40 anos e eu não concordo com isso que você tá falando que um copo de cerveja faz mal porque eu tenho 40 anos sempre tomei um copo de cerveja eu sou controlado eu só bebo socialmente só os finais de semana e tal eu falei cara que legal muito obrigado pela sua resposta não estou falando pra você mudar a sua vida por minha causa eu estou contando como é que eu funciono como é que eu estou agindo de dois anos para cá de dois anos para cá não cerveja eu nunca tomei eu detesto o gosto de cerveja não sei como é que as pessoas conseguem tomar um copo de cerveja pra matar a sede mas beleza tem gente que gosta mas eu não vou falar eu estou dizendo em álcool em geral então álcool em geral é o seguinte pessoal eu bebia antigamente quando era garoto antes de poder ser profissional no jiu-jitsu lógico eu falei eu comecei jiu-jitsu com 19 pra 20 anos então eu ia pra balada eu ia sair eu tinha prazeres igual todo mundo tem igual todo mundo normal tem só que quando eu mudei eu falei eu quero jiu-jitsu pra minha vida eu tenho que parar com isso porque não tem nada a ver eu quero resultado eu não posso estar andando contra a maré então tem que andar a favor e aí eu comecei a parar de beber só que aí eu coloco isso pras pessoas as pessoas falam ah não mas ele falou porque eu bebo eu sou controlado eu tenho essa direção porque eu sei o que eu estou fazendo eu falei beleza então é o seguinte a partir do momento que você colocar a situação você me provar eu sou uma pessoa que eu sou eu estudo eu tenho experiência eu viajo bastante o mundo todo eu tenho contato com pessoas muito melhores do que eu pessoas inteligentes pessoas que me fazem transmitir lições de vida e eu tenho discernimento pra poder a partir do momento que eu ouvir resultado eu souber que você está falando que realmente você me comprovar estatisticamente que um copo de cerveja faz bem para a minha vida nós dois levantamos daqui vamos pro boteco ali pro bar tomar cerveja a partir de hoje eu tomo cerveja todos os dias e aí cara sabe o que acontece agora se eu te falar que agora você vai ouvir o que eu tenho pra falar eu tenho números eu tenho estatísticas eu tenho razão no que eu estou falando da maneira de eu pensar sabe por quê se depois do que eu te justificar agora eu te apresentar você questionar ainda alguma coisa e eu não conseguir plantar uma sementinha no teu coração aí pra você começar a repensar os seus conceitos aí beleza aí não tem problema eu não consigo te mudar mesmo mas então é o seguinte eu falei através de um copo de cerveja você diz que bebe socialmente moderadamente há 40 anos 40 não você tem 40 você bebe há uns sei lá uns 25 anos vai beleza um copo de cerveja lá nos finais de semana tá através de um copo de cerveja lá vamos começar uma história hein pessoal vou acelerar um processo vamos comigo tá comigo vamos comigo eu vou tomar um copo de cerveja tá eu vou tomar o segundo eu vou tomar o terceiro eu vou tomar o quarto eu comecei daqui a pouco quem é que não fuma um cigarro quem é que não fuma maconha depois de um cigarro quem é que depois de fumar maconha não cheira cocaína quem é que depois de cheirar cocaína não fuma crack e quantas famílias não são destruídas através do vício da maconha da cocaína e do crack não é só a pessoa que tá usando a desgraça da droga que é destruída ela destrói uma família amigos e familiares junto porque todo mundo sofre junto com aquela situação e quantas pessoas não pegaram através de um copo de cerveja tomaram dois, três e quatro não, eu sei me controlar pega o carro e vai dirigir coloca três, quatro pessoas no carro inocentes e ainda mata aquelas pessoas que estão com ela num acidente porque não tem controle nenhum e acha que é o bonitão que dirige melhor ainda quando tá bêbado e mata a pessoa que tá indo trabalhar passa por cima de pessoas calça acidentes com pessoas tira a vida de pessoas inocentes na rua que estavam acordando cedo pra trabalhar e aquele filho da mãe que pegou o carro bêbado falando que se controlava que nunca tinha acontecido aquilo na vida dele que foi a primeira vez que aquilo não sabia falando pro guarda só ele sobreviveu por causa do airbag e os passageiros morreram e as pessoas que estavam na rua atravessando pra indo trabalhar que acordaram cedo que tinham que sustentar uma família morreram também por causa daquela pessoa que só precisou errar uma vez através de um copo de cerveja e quantas pessoas não começaram a beber um copo, dois copos três copos e só no final de semana de maneira controlada ali e tal e aí começaram a passar um pouquinho do limite e traíram suas esposas e traíram seus maridos e chegaram em casa e bateram nas suas esposas e chegaram e trataram mal seus filhos quantas pessoas não fizeram isso foi essa a minha resposta pro rapaz eu falei esse é o meu motivo de realmente eu não beber um copo de cerveja e nenhum copo de álcool esse é o meu motivo esse é o meu motivo pessoal a vida é só uma eu posso se eu tenho 40 anos hoje eu posso viver 39 anos tá 11 meses 29 dias e 59 minutos sem fazer nada de errado na minha vida eu só preciso de um minuto eu preciso de um minuto pra estragar toda a minha vida só um só um minuto pra estragar a minha vida eu só preciso de um eu estraguei tudo a vida a vida não perdoa pessoal a vida não perdoa no momento que eu sair de casa que eu tiver com a guarda alta só um minuto que eu abaixo a guarda alta eu sou nocauteado eu sou nocauteado é dessa maneira que eu vou ser nocauteado eu só preciso de um minuto é o que eu falei pra ele eu falei pra esse rapaz que me questionou falou que um copo de cerveja não fazia mal que ele era controlado que ele sabia tudo que ele fazia que ele tinha noção e controle de tudo que ele fazia foi essa a minha resposta pra ele foi essa a minha decisão em não colocar álcool perto de mim não andar ao lado de pessoas que tem álcool perto da vida porque eu preciso de força e não vou dar oportunidade a minha vida não é um jogo de roleta russa sabe o que é roleta russa? coloca uma bala só no canhão do revólver aqui e fica atirando uma bala só pra seis tiros e vou brincar com a minha vida? não eu vou na certeza eu não perco mais pra mim eu vou na certeza eu vou na certeza essa é a certeza que eu tenho de fazer a coisa certa no que eu já errei eu não erro mais e todo mundo sabe o que é certo e o que é errado então eu não cometo mais os mesmos erros e nem cometo os erros em que eu sei que as coisas estão erradas e quero me questionar e justificar os erros que eu estou cometendo na vida aí é só um copinho de cerveja aí é só uma friturinha aí é só não sei o que é só um docinho aí é segunda-feira eu começo aí não eu agi desse jeito porque pô eu coloco o dinheiro em casa que esses moleques estão me enchendo o saco aqui foi tu que colocou os moleques no mundo acorda pra vida porra tá de sacanagem acorda essa é a vida que todo mundo tem que ter essa é a minha vida é a tua vida é a nossa vida chega de perder pra nós pessoal vamos parar vamos parar pra se vencer para lembra do burrinho lá que anda aqui ó com a viseira aqui ó travado só olha pra frente arranca essa desgraça do rosto arranca esse negócio começa a olhar pros lados e vê que a vida é muito mais simples do que parece a felicidade tá dentro da gente a felicidade não tá em lugar nenhum nem fora nem nada nem lugar material a felicidade tá aqui na nossa vida junto conosco todos os dias não custa nada só custa eu olhar com mais carinho com mais amor generosidade coloca coisa boa dentro de ti oferece coisa boa que você tem dentro pra fora coloca pras pessoas que o mundo devolve quando é sincero esse é o pensamento da vida essa é da maneira que a gente anda essa é a maneira que a gente vive eu não sou o rei da razão eu só tô falando o quanto que meu processo de vida eu aprendi com ele o quanto que eu aprendi pessoal esse eu aprendi tá pessoal isso aí é o que eu aprendi tá então eu quero todo mundo aqui pessoal trabalhando comigo aqui eu quero todo mundo se esforçando quero todo mundo jogando o jogo da vida a partir de hoje tá todo mundo jogando comigo toma a galera que eu tô vendo aqui ó o Dmitry Andrei o Claudio Corvelo tá o Bulgão o Fábio Reis Fabiano Reis tá toda a galera que eu tô acompanhando que a galera já tá trabalhando comigo faz tempo aqui a galera já tá trabalhando comigo aqui faz tempo pessoal uma hora e dez minutos falando aqui eu poderia ficar mais aqui várias horas várias horas mas a gente tem muita coisa boa pra amanhã a gente tem muita coisa boa pra amanhã de coração eu Rodrigo Cavaco de coração obrigado tá obrigado obrigado porque fez muito bem eu tava aqui eu sou faixa branca nessa parada aqui eu comecei a trabalhar com a internet aqui agora mas eu dei tudo que eu tinha de melhor aqui pode ter certeza eu dei tudo eu deixei tudo que eu tinha aqui assim como eu fiz ontem aqui no tatame assim como eu fiz hoje de manhã aqui nessa academia onde eu tô em Garopaba do André ontem eu fiquei aqui duas horas rolando cinco minutos sem parar com todo mundo que estava no tatame eu saí daqui fazia tempo que eu não fazia isso eu saí pra casa eu falei como é que eu vou conseguir levantar da cama agora eu não tenho mais força eu me senti no meu life no zero no meu limite no zero mas eu tava me sentindo a melhor pessoa do mundo porque tudo que eu tinha dentro de mim eu deixei nesse tatame tudo de verdade tudo que eu tinha de melhor foi da mesma maneira que eu fiz aqui agora com vocês eu deixei tudo de melhor que eu tinha pra vocês aqui de verdade eu tô suando tô com o calor tô com as minhas orelhas vermelhas eu tô aqui tendo que eu vou ter que sair daqui pegar a estrada eu me preparei psicologicamente eu fiquei o dia inteiro hoje calado aqui com as pessoas que estavam mais próximas de mim tá porque eu tava focado nessa uma hora aqui porque eu tava sentindo a mesma adrenalina de quando eu fosse participar do meu primeiro campeonato quando eu fui participar do meu primeiro campeonato mundial só que com uma diferença hoje eu sei qual é o processo hoje eu entendi o processo até eu conquistar minha medalha de ouro lá naquela época eu não sabia eu tinha essa incerteza não sabia se ia dar certo hoje eu sei que vai dar certo porque só depende de mim dar certo só depende de você tá certo só depende de verdade de você eu queria de coração pessoal agradecer e eu queria pedir uma foto pra vocês um print pra postar no instagram que eu vou repostar todo mundo pessoal eu vou repostar todo mundo sabe a medalhinha que vocês colocaram aqui a partir de hoje hashtag eu não perco mais para mim com a medalhinha coloca lá por favor faz esse faz essa medalhinha lá que eu vou repostar todo mundo tá de verdade tô feliz pra cacete eu acabei de olhar aqui uma hora e onze minutos eu tô feliz pra cacete de verdade porque que nem outro eu tava nesse tatame aqui eu saí daqui amarradão feliz de verdade porque cara eu deixei o melhor de mim aqui agora eu deixei o melhor que eu tinha aqui pra mim coloca essa hashtag aí ó eu não perco mais para mim coloca de verdade que isso aí vai fazer a diferença na nossa vida daqui pra frente tá bom pessoal essa medalhinha aqui é o nosso logo essa medalhinha aqui tira esse print agora tira esse print aqui tira um print aí tira uma foto do seu celular tira uma foto e posta posta porque pode ter certeza que a gente começou hoje começou um processo na nossa vida que eu comecei há dois anos atrás eu faço isso com a minha equipe há dois anos eu não deixo eles perderem eles não perdem mais pra eles e vocês aqui que estão comigo vocês não perdem mais pra vocês podem ter certeza disso o que eu tinha de melhor foi deixado aqui hoje e amanhã hoje ainda é o melhor dia da minha vida amanhã vai ser amanhã o melhor dia da minha vida eu vivo assim todos os dias eu não poupo energias pra viver o amanhã não poupo energias pra viver o amanhã porque eu não sei se o melhor se eu não oferecer o meu melhor hoje o meu amanhã vai chegar amanhã eu posso não vir amanhã eu posso não chegar amanhã eu posso não estar aqui com vocês então por isso que eu deixo o meu melhor hoje porque vocês vão lembrar do meu melhor hoje vocês vão lembrar do meu melhor hoje e vocês vão fazer isso com a vida de vocês com as pessoas que vocês amam com as pessoas que vocês querem ao seu lado então amanhã quem não esteve nessa live quem vocês acham que vai ser importante ouvir isso aí que amanhã a gente vai fazer o que eu vou passar as tarefas pra vocês amanhã às nove horas da manhã todo mundo no grupo do whatsapp a gente vai estar colocando os planners planners e tarefas vai ter tarefa eu vou estar interagindo com vocês nos grupos do whatsapp quem não entrou no grupo do whatsapp entra lá entra no grupo do whatsapp que vai ter tarefa vai ter planejamento de vida coisa pequena coisa simples coisa que é simples de entender mas difícil de fazer mas eu vou ajudar vocês com a vida de vocês assim como eu ajudo vocês me ajudam com a minha porque eu só tô fazendo essa live aqui porque vocês me pediram todos os dias pra fazer porque vocês me deram força pra estar aqui fazendo eu tiro de vocês a força que eu tô dando pra vocês exatamente de vocês todos os dias que vocês me dão força pra eu colocar de volta pra vocês de verdade tá bom pessoal eu não perco mais para mim tira a foto aí coloca a medalhinha me marca no instagram que eu vou compartilhar pra todo mundo eu peço isso aí de carinho porque é importante e amanhã convidem todas as pessoas vocês viram que não tem nada de jiu-jitsu técnico aqui não tem chave de pé não tem chave de braço tem estratégia de vida tem estratégia que é pra todo mundo eu tenho certeza que tocou eu tenho certeza que quem teve comigo aqui é só uma hora e quinze minutos que vai bater aqui agora tocou o coração tocou a semente foi plantada e se não tava perdendo até hoje pra você não vai perder mais a partir de hoje então vambora junto tá bom conto com vocês amanhã tem coisa boa amanhã a partir das nove da manhã vai ter lá entra no grupo do whatsapp que vai ter lição de casa amanhã espero todo mundo na live às oito horas da noite segunda-feira sabe por que começou domingo porque meu irmão tem que começar quando a semana começa e a qualquer hora a qualquer momento porque eu tô pronto porque você vai tá pronto perdedor começa segunda vencedor começa agora vambora lá todo mundo tá bom pessoal dá o print marca lá eu não perco hashtag eu não perco mais pra mim coloca a medalhinha e convida amanhã todo mundo pra essa live aqui tá bom eu tô vendo aqui todo mundo cheio de medalhinha aqui nos comentários eu queria agradecer a todo mundo de forma especial vou dar uma lida aqui rápida Francisco Santana André Siciliano Dmitry Andrei Bulgão Andrei Andres João Sarto Júlio Nunes Walter Brenner Vinícius Melo Rafinha BJJ André Siciliano Marilane Grama Leidin Tatu Estúdio Ralig Lima Tora Velino Ramilson Roja Gabriel Mota Cristiano Nadef Lucas Sampaio Ricardo Libório Mestre Libório beijo no coração mestre amo o senhor André Siciliano Elvi Saraiva Daniel Barreto Gabriel Mota Vitor Santos Cláudio Corvelo Douglas Bezerra Gonçalves Vinícius Melo Tidó Kojima Rogério Souza Júlio Palhares Roberto Dulum Douglas galera obrigado 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 beijo no coração de todos vocês a gente vai ficando por aqui tá bom agradeço de coração fiquem com Deus vejo vocês amanhã mandem perguntas no Instagram as caixinhas estão abertas lá pergunto que fala o que você achou dessa live aqui também no Instagram nas perguntas que eu já tô colocando a caixinha de perguntas lá no Instagram boa noite a todos pessoal beijo os beijo e aí Obrigado.